O que é que eu devo fazer? Devo pedir a sua benção, Padre Bento? Eu que peço a sua. Muito obrigada. Ouvi dizer que o Padre Bento gosta muito de jogar sinuca, não é? Exatamente, porque a igreja dele é pobre, como ele não tem, não dão doações para ele, ele joga sinuca e joga bem e ganha. O povo dessa cidade anda economizando demais nas bolas lá. Epa, Deus, vire esse olho para lá que eu da minha parte nunca deixei de colaborar com a sua igreja. E o dinheiro que ele ganha na sinuca ele dá para os pobres, para as crianças, para os velhinhos. E assim já não é mal visto aos olhos de Deus. Não, não é não, não. Deus gosta de sinuca. Essa nem é carne frita, meu filho. Tem um místico chamado Oxo que ele dizia assim, eu não posso acreditar num Deus que não saiba dançar. Bonito, né? Se continuar nesse pé, essa igreja vai a farência, viu, Padre? Bate nessa boca. Olhar, senhor, esta Lisboa do 3º. Não dá 5 reais, 5 reais. 5 reais das esferas e das... Você não sabe esse fado, menino? Eu não ia ler o 3º. 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 Tchau, tchau.